Quem demonstrou interesse no lateral esquerdo Matheus Bidu do Corinthians foi o Paysandu e segundo informações, o clube que disputa a Série B entrou em contato com os representantes do jogador visando um empréstimo, no entanto, Bidu não tem intenção de trocar o Corinthians pelo papão Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians sua dose diária de informação se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão agora sim, vamos continuar a notícia O treinador Antônio Oliveira considera Bidu uma opção importante tornando a transferência improvável neste momento contudo, a lesão de Diego Palacios é mais grave do que se imaginava e o equatoriano pode ficar de fora do restante da temporada aumentando as chances de Bidu ser utilizado com mais frequência atualmente, Hugo é o titular da posição mas Bidu tem sido uma alternativa, como ocorreu na última partida contra o Internacional quando entrou no lugar de Hugo durante a derrota pelo Brasileirão Matheus Bidu tem 25 anos e chegou ao Corinthians no ano passado, vindo do Cruzeiro desde então, participou de 38 jogos e marcou 4 gols em 2024, ele atuou apenas em 4 vezes é importante destacar que o contrato de Bidu com o Corinthians é válido até o final de 2025 Fala Fiel, o que você acha dessa possível negociação do Matheus Bidu com o Pai Sandu? Comente aí E eu vou ficando por aqui Lembre-se de deixar o seu like e inscrever em nosso canal aqui, você sabe né? Pra ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão Então até o próximo vídeo Fiquem com Deus e vai Corinthians!